Fala, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Arkianunaki. Estamos aqui hoje com o mano Vagante. Ah, peraí, peraí. E aí, Vagante, beleza? E aí, tudo beleza? Acabei de pegar aqui o meu celular, gente, porque agora que eu vi o foguinho, que eu lembrei que um monte, gente, deu sugestão de nome. Caraca! E assim, ó, pra não dizer que fui eu que escolhi, gente, o Vagante vai me ajudar. Eu vou dar algumas opções e eu vou escolher duas e ele sempre vai decidir. Não que ele mande muita coisa aqui, não. Caraca! Vamos lá. Vamos lá, eu vou escolher duas que eu gostei aqui, ó. Primeiro, gente, vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu voltar aqui. Piteirinho de fogo, o que é isso? Eita, pega, véi, que isso? Que susto? Nossa, tá spawnando tudo, mano. O piteiro gritou na minha cara aqui, você é louco. Tá, flame pteranodon, gente. Me deram a opção aqui que eu achei legal, ó, foi. Eu vou dar duas, hein? Não, eu vou dar três, Vagante, você escolhe uma, tá? Nossa, três, véi. Três. Caraca, boa. O primeiro é o Pimentinha. Pimentinha? Aham. Olha aí, ó. Qual é a outra? O segundo é o Charizard e o terceiro é Fênix. Nossa Senhora. Já tá na cara, véi. Não precisa nem falar, véi. Não precisa, não. Grande Pimentinha. Caraca, véi. Pimentinha, véi. Que nome. Que legal, né? Aham. Eita, véi. Taman... Ah, ele subiu a rampa. Que susto, véi. Ah, é, véi? Ui, caraca. Caí aqui sem querer. Tá, segundo, gente. O Verdinho aqui deram uns nomes legais aqui, ó. Primeiro. Ah, pior que vai combinar muito, véi. Nossa Senhora. Tá. Vou até mudar a ordem aqui. Primeira opção, Vagante, do Verdinho aqui, ó. Uhum. Deixa eu ver... Ih, caraca. Escreveram dois iguais aqui. Dois iguais? Tá. Veneno. Veneno, tá. Segunda opção, Limãozinho. E terceira opção, Bulbasauro. Nossa, cara. Tá. Pô, sempre teve Pokémon no meio, né? Mas... Sempre, né? Não adianta, véi. Esse é o Limãozinho, véi. Limãozinho. Cara, e pior que ficou uma dupla legal, véi. Limãozinho e pimentinha. Cara, e o tão legal, véi, que cada um vai com um, então, né? Perfeito, mano. Ah, mas antes... Peraí, peraí. Não podemos esquecer. A gente vai fazer uma votação aqui, galera. Enquete antes de mais nada, ó. Tem esse cara aqui, ó. Cadê? Ó. Mais um... Nossa, véi. Cuidado, véi. Vai se furar, ó. A enquete vai ser o seguinte. Quem que vocês aí acham que vai dar mais ano? Majungasauro ou pimentinha? Eu nem vou colocar o limãozinho no meio, gente, porque a gente sabe que ele não dá muito dano, tá? Mas o pimentinha, eu acho que eu nem farmei com ele no vídeo passado. E, ó, é fogo, a criatura de fogo aqui é dano, gente. Então, ó. É dano. Botem aí. Escreve aí. Majunga ou pimentinha, tá? Pra ver quem vai ganhar. Cara, cela de Majungasauro. Eu nem sei como é que faz isso. Deixa eu ver se tem grama. Eu nunca vi uma Majungasauro aqui. Tá lindo. Cara, e outra, velho? A de Reborn and Veobent. É aquela ali que eu tenho? Você ainda tem o seu dilo normal? Tenho. Você conseguiu farmar os corações corrompidos pra evoluir ele? Quem? O pimentinha? O dilo. Não, não farmei ainda, véi. Ah. Só que eu não tenho metal, velho. A gente vai ter que pegar metal no caminho. Na volta, a gente faz o farm com Majunga. Nossa. Boa, boa. Eu vou até deixar ele na mão, gente, que eu tô com medo que eu spawne alguma criatura aqui e mate ele, tá? É o certo, velho. Sabe por quê, velho? Tinha um titã aqui, velho. Acredite ou não? Parecia um titã aqui. Sim. Então. Então, beleza, vagante. Vamos lá. Eu caí, velho. Lembrando, gente, eu vou upar. Ó, esse aqui upou 128 níveis só de ficar na Pokébola. Então, é muita coisa. E ele evolui, ó. Pra quê? Pra alfa. Só que aí precisa... Imagina, velho. Imagina, velho. Bora, então. Bora. Ai! Nossa! Nossa! Prende a voar, velho. Caraca, pode jogar, cara. Eu sou resistente. Sério? Sério. Cara, eu vou... Será que eu caio em cima do pinteiro, velho? Aí, aí... Não, você me jogou jogando pro lado, velho. Nossa. Nossa! Ah, eu tentei pegar... Nossa, o cara é invencível, velho. Como assim? Não tô mudando, cara. Bora. Então, eu tenho uma estratégia bem boa hoje, gente, que a gente vai fazer... A gente vai unir o útil ao agradável, ó. Segue aí, Vagante. Só vem, porque a gente vai... Sabe onde a gente vai, né? Já. Eu acho que sim. A gente vai farmar polímero. Só que antes... Oh! Boa ideia. Polímero num local que é muito bom, velho. Olha aí, gente. Ih, caraca. Ih, rapaz. Tarbossauro? Eita, pega. Mano, tem umas criaturas aí muito legais. Tarbossauro... É esse cara aqui? Pera aí. É o... Ai, cabe inimiga. Ai. É um Rex, cara. É um Rex? Que é um Tarbossauro. Toma. Oh, quem que foi o preguiçoso que fez o Tarbossauro? Como assim, mano? Ó. Batar? O que é Batar? Ah, vamos domar ele, velho. Vai domar o Batar? Será que é ruim? Não sei. Pera aí, que inimigo que é? Toma. Ah, é... Não, vamos domar, vamos domar, velho. Opa. Ah. Ó, o piteirinho. Vai de piteirinho. Olha. Olha. Eu nem vou bater... Na verdade, eu vou bater só pra ver meu dano aqui, ó. Vamos judiar dele. É mil, gente. É mil. Não é muito bom. Mas é claro, a gente não pôr ainda. Tem o dano de fogo aí que ele dá, que a gente não viu direito ainda. Cara, o bicho é forte, velho. Ah, então vamos ver se ele é forte mesmo. Caraca, ele dá umas bicadas... Porra de... Bicada não mordida. Confundi ele com o piteirinho. Eita, caramba. Caraca, velho. Nossa, que susto. Ai, não, no piteiro, não. Ah, ele tá fugindo, sorte. Caiu. Ele vai cair na água, velho. Nossa. Ainda bem que a gente tem poção mágica. Pois é. Aham. Deu nem tempo de eu usar o dilo, coitado. Tadinho do dilo. Vamos lá, piteirinho. Ó, o piteiro farmou 200 primes. Eu já vou upar. Cara, eu acho que criatura de fogo é full dano, né? Um pouquinho de vida, talvez? É, aumenta dano, um pouco de vida, speed, pra ele ficar um pouquinho rápido. E é isso. Só que o da panizar geral na speed. Ah, speed eu acho que eu já vou... Tô satisfeito já. Ah, boa. Então... Brau. Boa, garoto. Tá, arboçaurinho aqui, ó. Já vou dar aquela coisinha. Oxi, ele evolui. Ele evolui? Mano, que isso? Eu não sabia, velho. Ele vira alfa, gente. Que da hora. Ó, já coloquei a Prime nele aí. Ele vira um alfa-tarbossauro, cara. Que doideira. Cara, eu peio meu oxigênio. Ó a minha velocidade na água. É? Então, viu? Aí, ó. Levanta o tarbossauro. Ah, e a gente tá indo pra lá, pessoal, por um motivo específico, tá? Pra pegar polímero, que eu quero fazer os PCs que a gente precisa lá pra armazenar os dodôs. Uhul. E também aquela pistola que coleta essa pokebola, que é muito chato ficar pegando na mão, velho. Vai nascer do ovo aqui, cara. Oxi, como assim, velho? Tem um ovo do Bronto aqui, ó. Vai nascer. Vai nascer? O seu pt tá olhando pro ovo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá vendo o ovo? Vai nascer, velho. Vai nascer? Do nada. Do nada, assim, velho. Ah, ele nunca... Ele não entendeu a piada, que o cara vacila. Ah, nossa! Nossa, velho. Meu Deus, mano. Olha, acho que... Estou piada foi muito ruim. Nossa, cara. Levantou, velho. Grande tarbão. Vamos lá, gente. Vamos lá. Eu não vou desperdiçar pra aí. Desperdiçar não, velho. Beleza. Tá, agora que eu já upei o pt inteiro, já vamos testar o dano dele aqui na prática. Vamos dar uma farmadinha, principalmente de couro, porque... Eu quero fazer uma armadura, porque a galera me chamou a atenção, velho. Me chamaram de vacilo. Ó, velada. Porque eu tô sem armadura, velho. É. Eu vou farmar... Ó, tinha um tarbossauro batar. Ah, esse é mais pra cá. Vamos batar ele, velho. Nossa, 4 mil, gente. Aí sim, mano. Eita, pega. Aí é mordinha normal, 1900. Ah, pra ser um piteiro, gente, que foi... Ia falar que foi fácil domar, não foi, não, velho. Assim, até que tá bom, velho. Tá ruim, não. Mas um gassauro vai ter que lutar pra chegar em... Sei lá, velho. 4 mil de dano. 5 mil, praticamente, né? Boa. E aí, fora o fogo, que eu nem tô contando ainda. Ó, ó, morreu. Morre. Nossa, boa. 400 corinhos. Vamos nessa. Ah, ele dá bracinho, tá. Tem que pegar os bracinhos. Ah, eu uso, né? É, eu uso. Eu peguei bracinho aqui. Boa. Inclusive, aqui, gente, vocês vão ver. A gente vai matar... É que a gente só tá matando criatura vanila por enquanto. Mas, quando a gente for matar criaturas alfa, elemental e outras pra cima... A gente vai pegando muitos itens aqui que serão úteis pra gente evoluir um monte de coisa, gente. Que eu nem vou falar agora que é muita doideira. Toma! Nossa. Pega o bracinho dele, velho. Cara, alguém me deu um... Me dá o bracinho, velho. Ah, é o Majunga, velho. Nossa, que tá aqui, ó. Eita, pega. Esse Majunga é doido, velho. Ele é uma mistura de unicórnio com alossauro, né, velho? É, velho. É louco, é isso, velho. Olha, ele tá morrendo. Pô, esse Majunga é forte, hein, velho. Ele é forte, o Majunga, cara. Cara, e agora o engraçado... Ah, ele não evolui. É, eu lembrei, você domou um... É, infelizmente o Majunga não evolui. Cara, agora esse outro me pegou de surpresa, cara. É? Eu não imaginava isso, velho. Então, nossa, que massa, velho. Vai ser uma criatura muito doida. E as criaturas alfa, Vagante? Me responda uma dúvida. Elas têm ataques geralmente ou não? Alguns, sim. Outros, nem tanto. Mas grande maioria, tipo, de porte médio pra grande, todos têm. Eita, pega. Você acha que esse aqui vai ter? Cara, sinceramente, eu acho que sim, cara. É tipo um... É difícil falar que é um Tarbossauro e é um Rex, né, velho. É. É. É um Tarbossauro alfa, cara. É algo... E, tipo, como é um bicho de evolução, ele usa o Evoluto Matrix e muitos recursos, cara. Mano, ele é pra ser top, né? Massa. Ó, eu esqueci de pegar o braço. Deixa eu pegar aí. Pega o braço. Vamos ver, galera. Ó, peguei dois braços. Nossa, ranquei os dois bracinhos. É, velho. Eu peguei o cérebro da Lossauro. Mano, olha o seguinte, galera. Tem uma pirâmide... A gente tá no Egito, velho. Não, quer dizer... Caraca. Em outro planeta que tem pirâmides também. Tem pirâmide, velho. Caraca. Eu fiquei voando, cara, no céu, velho. De ponta cabeça. Sério? Aham. Nossa, os ETs passaram dos limites agora, hein? Exatamente. Pô, deixa eu dar uma formadinha de metal que eu tava precisando lá. Uh, metal. Onde você achou? Aqui na pedra, aqui. Ah, na verdade, ó. Muito bom, velho. É, velho. Fazer... Pra quê que eu queria? Ah, pra fazer a sala do próprio Majunga, que não tinha recurso. Olha essa... Peraí, deixa eu só pegar mais um pouquinho de metal, galera. Cara... Ah, essa aqui foi a pedra que eu quebrei. Eu olhei pro Yutirano e imaginei aparecer outro nome sem ser o nome de Yutirano, sabe? Eu juro, velho. Não sei porquê, mas é porque eu... Eu lembro que eu vi alguma coisa. Algum Yutirano com um nome diferente, cara. Olha, você falando não é estranho, velho. Eu acho que você tá confundindo com o... Fazenda Jurássica, não? Lá tinha um que era o Yutirano disfarçado lá de... De penujinha lá. Ah, não. Aquele ali era uma... Caraca, mano. Olha isso aqui, Vaganty. Nossa, velho. Aqui no... Obelisco? Tem todos os... Ah, isso aí é... É... Mãe é minha. Aperta G aí. Nossa! Caraca. É mais bom, hein? Peraí, o que que é? Nossa! Todos os artefatos, velho. É, velho. É, sai fora, Piteiro. Oxe! Você pegou o ovo dele, cara. Ah, eu lavi o ovo, mano. Tô pegando o ovo. Sai daqui, Vaganty. O Vaganty. Oxe! Piteiro, velho. Nossa. Ah, já voltou lá os artefatos. Eu vou pegar agora. Tá, pega, velho. Pega lá. Uuuuh! Nossa, olha. É bom, velho. Muito legal. Bonito. Isso aqui é configuração. Ah, é? Ah, e ele usa bastante... A gente vai usar bastante esses itens aqui? Vai, vai usar bastante artefatos, cara. Usar artefatos pra muita coisa, velho. Legal, hein? E outra coisa, ó. A pontezinha, gente. Olha aqui. Olha a qualidade dessa ponte, velho. Eu tô indignado com isso, velho. Caraca. Os engenheiros do Abyss aqui... Abyss... A Missa. A Missa. A Missa. A Missa. Estão de parabéns. Tá um mês, velho. E aí? Vamos entrar aqui na... Bora, eu já tô aqui dentro do buraco. Olha isso, gente. Tem uma cave aqui, ó. Que eu acho que nem era aqui, na verdade. Mas eu achei... Ah, você passou. Não. Pera aí, dá pra entrar aqui? Aonde? Ah, aqui tá travada a entrada, velho. Onde é que você tá? Tem uma rocha que tem uma passagem... Perto da ponte aqui? Ah, perto da ponte. Pera aí, tô chegando aí. Perto da ponte. E daí, ali dentro... Tem uma outra caverna, mas não dá pra entrar. Ah. Cara, que doideira, velho. É aqui, ó. Chega aqui. Tá me vendo? Ah, tô vendo, tô vendo. Ó, entra aqui, ó. Sim. Vira direito aqui, ó. Tem um paraíso ali, mas não dá pra acessar, velho. Ah. Tem uma paredezinha invisível. Tá, então pra acessar é por aqui, ó. Vamos cá. Hum. Ah, esse local saindo lá? Não. Esse é novo. Eu nem vi. Vamos tentar acessar ele por aqui pra ver. Ah, entendi. Ó. Eita, nós. Ih. Vou no baixo. É melhor não. É melhor não também, velho. É. É perigoso, hein. É melhor a gente ir pro que a gente conhece. Vamos. É, é verdade. É. É, ali, galera, tem algum segredo, hein, que a gente vai descobrir em breve. Quer dizer, segredo? Não pôs, não, velho. É. Segredo deve ter nessas pirâmides aí, velho. Aí sim eu quero ir, hein. Caraca, tem muito recurso aqui. Olha isso, gente. Esse... Ah, não, peraí. Desafio de hoje. Eu quero saber quem é que sabe que recurso que essa plantinha vai dar, velho. Mas não vale acelerar o vídeo aí, não, pra ver. Escreve aí, não, na cidade, velho. É, não, na cidade, velho. Escreveram já? Então pausa o vídeo, escreve aí, deixa o like. Foi? Então vai. E? E... Nossa. Polímero, gente. Se eu não me engano, tem um mapa que é o Lost Island, não? Tem um mapa que tem esse negocinho, né? É, é o Lost Island mesmo. É, que tem os... Tinha onde você construiu uma vez. Isso. Que tinha os dinopitecos lá. Vem da hora. Sim, sim. Mó bom. E ela brilha no escuro, né? Ai, caramba, que monstro. Quase que eu caio. Nossa, velho. E tem cristalzinho aqui também. É umas pedrinhas pequenininhas, gente, mas que dão muito cristal. Tipo um cristal concentrado. Verdade, velho. E polímero a gente poderia... Esse aqui é orgânico, né? A gente poderia farmar também de criatura corrompida e tal. Mas, como a gente não tem muito poder de fogo agora... Sabe o que é bom? É mais fácil. Aqui, ó. Tem mais... Ah. Isso aqui, eu acredito que por ser uma plantinha... Se a gente vir com uma criatura que farma... Acho que ela farma mais do que a nossa mão. Putz, esperta que eu não tenho nenhuma. Falar nisso, mataram, meu bicho. Tem uma aí? Eu acho que eu não tenho nenhuma aqui. Infelizmente, velho. Quer dizer, tem na base, mas não pra puxar. Entendi. Ah, a gente pode testar aí em breve. Inclusive, ó. Assovio neutro. Do nada. Pô, tem um Prime Alpha Pteranodon. Tá bom ali, eu tô vendo? Tô vendo. Olha lá, ó. Ele tem 400 mil de vida. Cara. Uxi. Será que a gente consegue? Cara, se pá, sim, velho. Eu tô sentindo que você quer, hein, mano. Olha, vamos, vamos. Ó. Caraca, velho. Tem um Drake ali. Drake 350. Meu Deus, ele é muito forte, velho. 180k de vida. E esse aqui, ué. Mas esse aqui tem bem mais vida, velho, que o Drake? Como assim? Não, mas pra desmaiar, eu falo. 800 mil de torpor, cara. Ah. Putz. Ih, caraca, velho. Putz, a vida do bicho é rápido, mano. Sai fora. Corre, ó. Mano, eu dei o rasante ali meio que... Toma. O bicho é meio escorregadio, ué. Caraca. Ih, não vai, velho. Não vai, velho. Aí. Toma. Ih, eu vou... Esquece aí, velho. O bicho já recuperou a vida, velho. Ô, louco, velho. Sério, mano? Não tô nem zoando. Nossa, velho, eu vou vazar. Ai, corre, velho. Nossa, gente, eu tava botando fé que esse carinha... Cara, ele tava em mim, velho. Ele me quer. Ah, eu vou vazar, mano. Corre. Eu tava botando mó fé que esse ptero ia ser muito forte, gente. Mas, na real, olha aí. Mas esse bicho, será que não prende na boleadeira? E a gente... Ah. Ah, deixa pra lá, velho. Vamos fazer o seguinte, ó. Quando eu upar esse tarbossauro... Tarbossauro? O tarbossauro que eu domei. Ah, verdade. Tem um tarbossauro. Aí eu vou testar numa criatura, tipo, forte desses aí. É verdade, verdade. É uma boa ideia. Inclusive, a gente vai ter que ir lá na base, gente, pra ver que itens que ele pede, pra gente ir se preparando pra saber o quê. Aqui, a gente vai farmar. Mas, tudo se resume a dodô no começo, galera. A gente ainda tá nessa fase, tá? Tem que pegar os dodôs. Aham. Ah, tem outra coisa que eu tinha que farmar também. Petróleo. E cimento... Talvez eu tenha. Petróleo. Petróleo, tá. Eu vou voltar aqui na minha base, daí eu já vejo se eu tenho ou não. Boa. Vou usar aqui. Vamos lá, então. Eu acho que eu não vou ter petróleo, não, cara. Cara, a melhor forma de farmar petróleo em abundância é matar um basilossauro. É. E se você tem um dilo que nada bem, é sucesso. Tá. Na verdade, eu tô achando que eu tenho. Não sei da onde, mas a bancada falou que eu tenho. Ô, boa. É sucesso. Melhor ainda. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Só tava precisando de metal, na verdade. Ah, derrete rápido, cara. Aham. Tô fazendo já. Olha lá. Inventário. Cara, em algum lugar deve ter. Vamos ver agora. 3, 2, 1. Vamos puxar aqui. 3, 2, 1. Foi. Tem, cara. Boa. Não sei da onde eu peguei, galera, mas eu tenho. Ah, agora não tem mais. Ah. Vou fazer mais um. Só consegui fazer dois PCs, tá bom, né? Dá. Tá, sim. Um só já dá pra você fazer tudo de produção e o outro você pode deixar pra chocar ovo. Ah, não. Perfeito, então. E a outra parada que eu queria fazer é a Soul Gun, que vai me ajudar um monte, galera. E essa aqui não vai petróleo. Maravilha. Aê. Nossa, velho. Estou feio. Olha só. Que alegria de viver. Ah. Oxe. Opa. Pegou o pimentinho sem querer, cara. Ô, velho. Deixa o pimentinho aí. Ó, comecei a fazer um muro aqui, gente. Em breve a gente termina, tá? Tá bem facinho de farmar, galera. Principalmente com o machado de metal. Mas imagina se a gente domar um Anquilo ou um Tattoo aí. Vai ser muito mais fácil, tá? Eu não sei. Isso nem se compensa. A gente vai domar, tá? Compensa, né? Uhum. Então, beleza, gente. Ó, outra coisa. Eu vou fazer essa roupa pra mim, ó. Que me falaram aí. Que é a Raid. Só que não é uma Raid. Não é uma roupa de couro comum. É uma Prime Raid. Porque as outras precisam de itens mais insanos aí. Não dá. Essa aqui já é bem boa. Ela tem defesa 75. Que tá de acordo aqui com a nossa evolução, né? Uhum. Dá buffs já. E ela é inquebrável. Boa. Inquebrável? Opa. Sério, mano. Caraca. É tudo que eu precisava. Todas são inquebráveis do mod aqui? É. Todas do mod são. E o mais legal, cara. Ela é um pouco mais branca do que a normal, cara. Ó. Nossa. É mesmo. É mó louco. É desbotada. É desbotada, bichinha. É porque ela não quebra. Mas vamos fazer a sala do Majunga. Se é que a gente tem recursos. Temos. E também já vou fazer a sala do Tarbossauro, gente. Cadê ela? Sala do Tarbão. Tá aqui. Caraca. Eu não tomei Dodô, voguente. Eu tô colocando os pés pelas mãos. Como me ajuda aí? Caraca. Não, mas é o certo, cara. Porque pra domar o Dodô, você tem que ter um bicho forte pra matar o Dodô de Cartola. Tá fazendo certinho. Eu só tomei Dodô depois de eu pegar o meu primeiro Alpha, pra você ter ideia. É verdade, é verdade. Ô, por falar nisso, eu tenho que marcar, se eu não me engano, a Passive Generation, né? É. Marca aqui, ó. Um você deixa tudo marcado aqui de geração passiva. Aqui, ó. Isso aqui é tipo Mist Pulp, Passive, um Fertilizer de Egg, tudo, véi. Pronto. Tá. E o outro você pode pra machucar o. Que eu já tenho um Dodôzinho, que é um Elite Zondodô. Vou deixar ele aí. No final do vídeo, a gente volta, se eu não esquecer, tá? Pra gente ver se ele tá produzindo alguma coisa ou não. Então, vamos lá, gente. Segundo o Vagante, a gente tá fazendo o negócio certo aqui, ó. Mesmo sem querer, né? Olha aí, ó. Quem diria, hein? Então, o Majungão... Ah, lembrando, pessoal. Deixa eu só testar de novo qual que é o dano desse cara. Eu vou considerar o dano... Do ataque rodopiante dele aqui, ó. Vou atacar. O posiciono dele é maluco, véi. Cara, eu não sei se eu devo atacar um Apatossauro. Tô com trauma. Ah, dane-se, véi. Apatossauro. Ai, meu Deus do céu. Tem um Apatossauro e tem um Bronto. Caraca. Olha lá, olha lá. Deu 5.100 de vida. É. Tirou. Considerando o fogo ali e tal. Beleza, mano. Só que o Majunga não vai atacar esse cara, não, véi. Já aprendi, véi. Já aprendi. Eu vou... Não, vamos indo. Bora. Cara, ele é pequenininho. Olha a diferença do tamanho do Alossaur. Verdade. Parece filhotinho, cara. Caraca. Vamos lá, ó. Bora. Ai, entalou aqui na... Nossa. Tão pequenininho que ele é. Ó, eu chuto aqui, ó. 600 de dano. Vai. Nossa. Ah, quase? Nossa. Quase lá, véi. Será que ele deve ter outro ataque, não? Já vem. Com certeza ele tem uma chifrada, né, véi? É, vai ter que ter chifrada, véi. Tá, eu vou já upar tudo de dano nele. Boa. Aê. Mil. Nossa. Ficou bom, ficou bom. Ficou bom. Ele vai upar bem mais ainda, tá, pessoal? Mas calma, calma, calma. Ô, Trike de desgrama, não morre? Nossa. Morreu. Aê. Morreu. E agora, vamos ver se ele tem mais ataques, velho. Deve ter, gente. Esse chifre aqui não é à toa, né? Pelo amor. É, eu acho que é à toa, sim. Caraca, velho. Nossa, velho. Uma de um, velho. Apeta R, C, X. Nada, velho. Nossa, que... Nem porra. Ah, mano, como assim? Ah, mas... Eita, pega, velho. Nossa, velho. Agora você vai ter coração corrompido. Será que eu dou conta? Ah. Com esse cara aqui? Eu acho que dá, hein. Os Power Rangers ali na frente, pessoal? Power Rangers, velho. Caraca, velho. Tem um, dois, três, quatro, tem cinco, sete. Ah, então vou... Bora. Vamos, Dudu? Ah, enfim. Nossa, eu dei tudo isso, cara. Eita, pega, velho. Sai, 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 sai. Nossa Senhora. Olha, de polímero, gel. Nossa Senhora, mano. Me lançaram pra longe. Caraca. Não, em mim, não. Ai, ai. Sai da vagante só porque ele é mais fraco. Mentira. Ai. A granadinha vai empurrar a gente, hein. A granadinha é insana. Eu vou ficar te segurando. Ela gruda a granada, velho. Ai, moça. Caraca. Olha isso. Olha isso, cara. E a granada, ela gruda, velho. Que nojenta, velho. Asquerosa. Aê. Aê. Morreu tudo. Aqui, ó. Vou dropar o coraçãozinho corrompido pra você. Dropa aí que eu já pego. Boa. Ovo de pulminoscópio. Ih, caraca. Não, peguei ovo da natureza. É. Enfim. Vou comer o ovo. Coração de corrompido. Nódulo corrompido. Veio um pouquinho... Bem pouquinho de polímero. É. Não veio tanta coisa, não. Pô, deixa eu ver esse dodô aqui que talvez eu precise domar ele. Alfa dodo. Não. Alfa dodo. Esse não dá, né? É. Esse aqui vai ser janta por enquanto. De janta. Ô, louco. Toma. Por que que o Boron tá com raiva de mim? Cara, será que você não pegou um ovo dele? Eu não. Elite dodo. O Elite dodo, ele... Ah, não compensa. Ele produz... Ele produz diferente do Zundodo. É, eu falei não compensa porque eu quero pegar a Silver Treat antes de domar ele. Que é mais fácil. É, verdade. A gente tentou domar no vídeo passado, gente. Só que o Torpor dele cai muito rápido. Então é... É meio chato até. Então, beleza, gente. Ó, o Majungasauro já upou aqui. Praticamente... Não... Ele vai upar mais, mas ele vai chegar em, ó... 1.500 de dano por... Por hit. E na real, ele é bem equivalente ao Piteiro. Por quê? O Piteiro tem o cooldown pra ficar girando daquele jeito. E diferente desse cara que ataca muito rápido, ó. Mas ele não usa o chifre, que é uma grande decepção, cara. Ah. Ah, velho. Eu queria muito ver um ataque de chifre dele. Pois é. Seria... Imagina, cara. Você vai correndo assim... Tuf! Fura o bicho e ergue assim, mano. Aham. Jogar pra trás, né? Bem isso, né? Tá, beleza. Deixa eu me organizar aqui. Eu já vou fazer o farm com o Tarbossauro, gente. Porque... Eu não tô nem aí, velho. Eu quero mais evoluir esses caras aqui. Não tenho a Soul Trap agora? Ai, que maravilha. Tá. Deixa eu só pegar o que é importante. Tarbão. Tarbão, Tarbão, Tarbão. Tá aqui, ó. Tarbo. Cadê o Tarbo? Nossa. Esse... Esse tem que dar mais dano, gente. Caraca, 110 de ponto de dano. Ele é muito bom. Ele é obrig... Ih, caraca. Ele é obrigatório dar mais dano. Nossa, mano. Ele tem 84 mil de vida. Ele é bom, velho. Ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Isso não é um Rex, gente. Ó, tem uma poção aqui. Vamos usar? Farmer uma poção de algum lugar aí que eu não vi. Nossa, pegaram no flagra. Ah, agora eu entendi. Porque você falou que eu precisava do bracinho do T-Rex. Eu preciso de 40. Ah, isso, cara. Exatamente, velho. É muito, né? É muito. Mas, tipo, é matar 20 Rex, você consegue. Tá. O que mais? A gente vai precisar do Evolution Tribute, que é esse item que eu tenho aqui. Isso aqui é formado de Alpha, de qualquer criatura, né? É, criatura Alpha, Prime Alpha. Tá. Daí nós precisamos também do Evolution Matrix, que eu acho que eu não tenho. Ele é dropado também? Ele é grafitável, esse daí. Ah. Você grafitei ele na Pandora Box. Tá. Pérola Negra e Steel Ingot. E artefato ali, ó. Uhum. Só a Pérola Negra que a gente vai ver depois. E o Evolution Extract. Aqui, deixa eu ver se eu tenho algum. É a mesma coisa que é de Alpha. Ah, também dropa. Uhum. Beleza. É, não é tão simples, gente. Talvez. Até demore um pouco, né? Uhum. Caraca, mano. Sem upar nada, ele já é mais forte que uma Junga. Caraca, 1.900, velho. Muito bom. E olha que o dano dele... Cara, o olho dele é vermelho. Olha, o dano não. E olha que o level dele era 400 e pouco, velho. Não era? É verdade, velho. Ah, mano. Quer saber? Eu já cansei disso. Vamos upar tudo. Tá, eu vou deixar aqui alguns pontos de velocidade. Boa. Pra deixar interessante. Nossa, velho. Olha o megalodon aí. Tá, pega, velho. Eu vou matar esse megalodonte aí, velho. Olha o tamanho desse megalodon, velho. Aham, gigante. Nossa, 6.000, velho. Eita. Caraca, velho. Ele é grandão mesmo, hein. Isso não é normal. Esse é o megalodonte literal, galera. É, velho. Olha, e deixou o dente, ó. Esse dente aí também é bom pra upar e fazer os breaknites, né? É, com certeza. Deve ser muito útil. Maravilha, gente. Tá aqui. Essa sim eu posso dizer com certeza que é a criatura mais forte da nossa base. Tá andando bem. Tá andando rapidinho, ó. Boa. Prime Alpha Dilo. Será que a gente tá conto, velho? Cara, esse daí eu confio, hein, gente. Cara. Vamos lá, velho. Vamos lá. Cara, com Tarboss... Quanto de vida eu tenho em Tarbossauro? 100 mil, velho. 100 mil? Ô, cara. Para lá, velho. De olho fechado, será? Ó, eu... Aham. Ah, ele tá aqui, ó. 200... Não, peraí. 500 mil de vida. Ixi, aí, rapaz. Eu vou ter que acertar... Tem outro lá atrás, ó. É nível mais baixo, vagante. Ah, é verdade. Melhor, né? 500... Ué, tá mais uma coisa? Ah, não, então eu quero mais alto. É, né? 500... Ó, teoricamente eu tenho que dar 100 mordidas nele, velho. Ah, vambora, gente. Vai dar certo. Caraca. Não, deu menos... Caraca. Caraca, ele... Ele... Ele tanca. Ele tanca... Ah, volta aqui, bicho. Vai ficar sendo empurrado agora? Ah, daqui eu vou... Morde. Trava ele. Ah, agora... Eita, que susto, velho. Parece um monte de mensagem aí. Caraca, velho. E vermelha logo. É, eu já achei que tava morrendo alguma coisa aqui. Cara, que desigato, velho. Olha, até o aloçauro do vagante aí também. Caraca. Mano, ele dá 2 mil de dano. Vixe. Ih, velho, se for assim ele vai matar nós, hein. Caraca, deixa eu ir esse, velho. Aí, ó. Temos que travar ele, velho. Que é ruim de bater nele, ó. Esse teu alo aí, que classe que ele é? Ele é choque. Choque aloçauro. Ah, elemental, né? Uhum. Elemental. Morde, então, velho. Toma. Ai, tem que usar o balanceado, cara. Vixe, velho, dá a torpor agora que eu vi. Cara, ele tá quase desmaiando, velho. Nossa senhora. Nossa, nossa. Rapaz. Tá certo. Ai, caraca. Rapaz, tá certo isso? Mano. Tá. Tá com medo de desmaiar agora. Pois é. Caraca, velho. Eu tô com medo que ele recupere a vida, velho. Só isso. Ah, esses aqui são um pouco mais difíceis de recuperar, mas a gente vai deixar, velho. Eu tô com medo de desmaiar agora. Ah. Caraca. Que difícil, gente. Eu tô estimulante, eu. Ah, tá. Ai. Eu tenho que ver se eu não farmei de alguma coisa estimulante. Toma. Toma. Cara, isso que a gente tá em dois, gente. Imagina sozinha demorar pra caramba. Ah, velho. Se levar ele pro shield ali, é o esquema, hein. Ah, então bora. Vamos no empurra, empurra. Deu trabalho, bichinho, galera. Às vezes ele bate 8 mil de dano, cara. E eu tô quase... O torpor tá subindo muito, velho. Nossa senhora. Caraca, tá com 74 mil. Aê. Boa, velho. Deixou alguma coisa? Não deixou mais nada? Que miserável. Nossa. E o farm dele? Vamos ver, vamos ver. Ele deixou um Evolution Tribute. Ajuda já. A gente vai precisar de 25. Deixou dois Evolution Extract. A gente vai precisar de 45. Ai, caraca. E Alpha Blood, além de Ancient Ride. Ai, Pérola Negra. Olha, eu falei... Ah, a Evolution Matrix usa Pérola Negra. Tá aqui, ó. Essa Pérola Negra, será que eu peguei dele ou do Megalodon? É dele. Traduzindo, pessoal. Já entendi qual que é o esquema. Pra gente evoluir. A nossa história tava apanhada, hein. É? Eu vou ter que caçar muito Alpha, velho. Pra domar esses caras aí. Pra evoluir esse cara aqui. Mas quando ele evoluir, gente, eu tenho certeza que vai valer muito a pena, tá? Ah, Vagante. Vamos caçar mais um ali? Ah, bora, velho. E esse aqui, velho, que eu tô batendo aqui, que ele é? Cara, é um Alpha. É um Alpha domável. Só que precisava da... Ah, do chapéu, né? Do chapéu. Olha que da hora, velho. Ele soa um negócio diferente, velho. Você viu? É uma bolona mais insana. Ele deixa o Alpha Blood e o Uncensored Hide também. Sim. Além de... Deixa ele isso aqui, ó. Pera aí. Chega aí, ó. Aqui, ó. Opa. Desce aí pra você me ver aqui de perto. Ah, carta de óculos. Que lindo, velho. Caraca, que estilo, velho. Ganhei de presente do Dilão. Mano, mas é o seguinte, pessoal. Ah. Eita, o que é isso? Sai daí. Ah, sai daí o quê, velho? Eu vou caçar. Olha, ele tá parado na parede aqui, mano. Esse tá perfeito pra gente caçar ele. Ah, tá. Vamos lá, gente. Vai valer a pena, senão eu vou ter que matar muito bicho aqui em off. Então vamos fazer isso agora. Bora, né? Eu vou desmaiar aqui, certeza. É, eu dei um... Melhorou? Não melhorou? Caraca. É, não. Ele melhorou, mas já subiu de novo, né? É, agora vai, agora vai. Vai. Ah, agora tá bem facinho. Eu tinha entalado na pedra. Não podemos perder ele, velho. Tá quase, hein? Tá quase. Morde aí, morde aí. Morde isso com o bicho. Eu vou chocar ele, velho. Chocar ele? Eu falei errado. Agora você quer fugir, né, Dilão? Ah, você vai dar choque, entendeu? Chocar. Ah. Saquei o trocadilho. Olha. Choca aí. Deu boa, gente. Deu boa. Olha, até o Parasauro ali foi chocado. Nossa, cadinho do Parasauro. Entrando um pouco cruzado, né? Boa. Nossa. Mais dois evolu... Aliás, mais um Evolution Tribute. Mais dois do Evolution Extract. Super estimulante. O que o Vagant tinha me dado? E é isso. Super estimulante eu vou carregar comigo aqui. Boa. Galera, agora a nossa missão vai ser simplesmente... Como que fala? Caçar criaturas alfa. Mas não antes de caçar os dodôs. Mas hoje, como eu não vi nenhum dodô de cartola, pelo menos por aqui... Deixa pra gente fazer isso no próximo vídeo. Tem uma fiômia de bandeira, velho. Caça ela. Toma. Tem alguém aí do lado. Você matou... Você matou o humano. Ah, sai fora, velho. Não me joga essa culpa, não. Caraca, velho. Que susto. Eu vou voltar lá na base pra gente ver... O que tá rolando aqui, velho? O que tá rolando? Nossa, tem um cara fazendo um timing aqui. Cadê? É um player isso aqui? Não, velho. Que player? É um Tribes, man. Ele tá domando de... Olha aqui, velho. Cara, ele tá domando a tartaruga. Não, ele tá matando o bicho, velho. Tá matando, velho. Descendo a espada, velho. Ah, sai daqui, cara. Aqui é lugar de ficar matando o bicho. É um alfa, viu? Olha lá. Olha lá, pérola negra. Ah, nossa. Matei ele já? Matou. Ele era um alfa. Bem melhor formar esses caras, velho. É bem mais fácil. É. Eu vou matar os bichos dele também, ó. Caraca, esse veneno aqui. Era dele, mano. Ó, pessoal. Fica a dica, hein. É bem mais fácil matar os NPCs. Que é mais fácil. Bem mais fácil. Sim. Legal. E eu sei que lá na frente tem um monte, cara. Mas tudo bem. Isso aí a gente vai fazendo com o tempo. Vamos ver se o Dodô já começou a produzir alguma coisa. É isso que importa. Pra gente encerrar o vídeo com chave de ouro que tá chegando a quase 40 minutos. Meu Deus. Nossa. Tem dois. Tem dois itens. Será que é cocô? Ah, meu Deus. Caraca. Ah, é... Nossa, anciente chitim. Boa. Olha. Legal. Esse material flexível faz armaduras especiais. Olha só, hein. E se a gente for farmar isso aqui na mão, galera, é difícil, hein. É mesmo. Muito difícil. Mas é isso, pessoal. Deixa eu, por fim, aqui fazer mais Soul Traps que a gente vai precisar. E finalizar aqui, ó. Puxando o tarbão porque é nóis. Uhul. Ó, mais itens aqui que eu tenho que pegar. Ah, e aquele Steel Ingot, pessoal, ele é feito na Forja. Na Forja, não. É na Forja ou é aqui na Anciente? É na Anciente Smith ou na Forja do mod. Tá. Beleza. Tem bastante coisa aí, gente. Tamo bem, tá? Tamo bem. Eu pretendo fechar esses muros, como eu falei. A gente vai farmando e vai fechando. E... Pra cá, eu acho que não vou fazer proteção nenhuma. Só vou construindo aí, deixando os bichos soltos aí. Vamos ver no que que vai dar, beleza? Tamo junto, então. Até o próximo vídeo. Valeu, grande vagante. Valeu. Esse rotarbo-sauro. Incrível, velho. Muito bom curtir. Eu tô ansioso pra ver ele evoluído. Então, cara, galera, deixa o like e a gente traz dois vídeos aí pra dar uma acelerada na série aí e a gente vai evoluir ele muito rápido. Deixa o like.